O herói do críquete, Imran Khan, conseguiu uma vitória enfática nas eleições do Paquistão, segundo números oficiais apresentados nesta sexta-feira. Os resultados ainda parciais mostram que o PTI de Khan assegurou 114 assentos na Assembleia Nacional, quase o dobro do segundo partido mais votado. O principal rival do PTI, o partido PMLN, conta com 62 cadeiras e o partido do povo paquistanês com 43. Mas para formar governo no Paquistão é necessário uma maioria de 137 cadeiras. Ainda não se sabe se o partido de Imran Khan conseguirá atingir esse número. Caso isso não aconteça, ele terá de buscar aliados entre os deputados independentes ou formar uma coalizão. Já na quinta-feira, Imran Khan se proclamou vencedor das eleições, que foram marcadas por várias acusações de fraude e por uma apuração bastante lenta. Ainda não se sabe se o partido de Imran Khan, mas para formar uma coalizão. Ainda não se sabe se o partido de Imran Khan, mas para formar uma coalizão. Ainda não se sabe se o partido de Imran Khan. Ainda não se sabe se o partido de Imran Khan, mas para formar uma coalizão.